Jornal da Manhã. Começando o Jornal da Manhã. Passando, voando. Mamá, mas tá voando. A semana tá voando, Tiago. Ô, já tô... Quarta-feira já, Pascoal. Quarta-feira, caramba. Nossa, cara, parece que ontem era terça, hein? Meu Deus do céu, quanto tempo passa. Meu Deus do céu. Mas quarta-feira é aquele limbo, né, Pascoal? Você tá assim, você tá longe do final de semana, longe do outro final de semana, você tá daqui na meiuca. Meio sem esperança, né? Meio sem... Na meioca. Bem na meioca, bem assim, né? Nem tá perto do latão e tá longe do latão que passou. É, e longe do descansão, porque final de semana é bom pra descansar também. Eu sei. Ô, cinco horas e quatro minutos. Quem que merece a nossa homenagem hoje, Tiago? Ah, primeiramente o Arlen, nosso grande, grande Arlen. Ô, Arlen, bom dia, Arlen. Bom dia, Pascoal, bom dia, ouvinte, bom dia, Tiago. Vamos prestar uma homenagem pra você hoje, tá, Arlen. Bom dia, bom dia, Flango Flito, bom dia. Ô, Flanguinho, ó, o Flanguinho tá animado hoje. Hoje ele tá animado. Ó, vai ver que ontem... Não, deixa quieto, Edinho. A gente pode prestar uma homenagem hoje pro Arlen? O Arlen, hoje é o dia de homenagear quem? Hoje é o dia do professor de educação física. Não, ó. Ó. Do profissional. E do professor. É, também. Que é um grande profissional. O chassabinho. Isso aí, a famosa sair pela tangente. Saiu pela tangente, arrumou um jeitinho de aliviar a barra. E, cara, engraçado que hoje o professor de educação física trabalha muito em conjunto com a profissional de ontem, que era a nutricionista, né, Pascoal? A nutricionista passa a bomba pro professor de educação física. Ó, fiz a dieta. Agora você vai lá pra aula pra emagrecer. Então, é o trabalho em conjunto. Amanhã deve ser o dia da lipoaspiração. É dois sacrifícios ao mesmo tempo. Meu Deus do céu. Um vai lá, tira o de comer. O outro vai lá e não faz você fazer exercício ainda. Que é mal restinho do de comer que tá no intestino. Eu sei qual que é a lógica. Eu sei. Ontem foi o dia da nutricionista. Porque é o dia que a pessoa... Segunda-feira a pessoa não faz nada. É o dia de comer abacate. Aí chega na terça-feira, a pessoa fala assim, ah, vou procurar nutricionista. Aí procura nutricionista, faz o dinheiro. Aí na quarta-feira ela vai procurar um professor de educação física. Vai procurar... Aí na quarta-feira ela vai começar a fazer o treino. Aí ela treina com o professor de educação física. Aí na quarta-feira de noite, ela fica cansada, morta, destruída. Viu que não agressou nada. Amanhã vai ser o dia de quem? O dia da pessoa que faz lipoaspiração. Porque amanhã o pessoal vai ter desistido de fazer educação física, desistido de fazer dieta e vai fazer lipoaspiração. Não, amanhã então é dia do economista. Tem que economizar dinheiro primeiro pra fazer lipoaspiração, porque custa caro. Então o dia da lipoaspiração na sexta. É, deixa pra sexta-feira. Então deve ser isso, deve ser a sexta. Porque tem que fazer caixa primeiro, que não é brinquedo não. A semana do calvário do gordinho, deve ser isso. Ah, semana do calvário do gordinho. Do gordinho. É, te contar. E é dia também hoje do caixeiro viajante. Verdade. Pô, você nem ouve mais falar isso, cara. O que que era o caixeiro viajante? Isso é uma expressão tão antiga. Uhum. É, o cara que saía, era o profissional de vendas, né? Uhum. E viajava por esses rincões. Olha. Fazendo as vendas, né? Fazia venda, anotava o pedido. Aí ia pra fábrica. Aí a fábrica ia providenciar e depois ia despachar e até chegar. É, o caixeiro viajante. Andava com as amostras na... Uhum. No porta-mala do carro. Você me lembrou a história do McDonald's. Sério? Do filme do McDonald's. Do McDonald's, franquia de... Da franquia. Do hambúrguer? É. Como? O filme é fantástico. Vou ver o título dele certinho aqui. Vou te falar. Você tem que assistir. O filme é muito bom. Dos caras que inventaram o sistema McDonald's de atendimento. Uhum. De confecção ali do sanduíche e tal. Máxima eficiência. Tem todo um padrão, né? É. Aquela máxima eficiência. E um sujeito que passou um dia, viu aquilo numa cidadezinha do interior dos Estados Unidos e falou, caraca, velho, essa porra dá dinheiro, esse troço aqui é bom, bicho. E ainda deu um tombo nos caras, ainda nos tombo, pra variar, né? Caramba. 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 Eu vou ver aqui o nome certinho desse filme. Incluído pra nós. É um filme pra ser assistível. Sim. É um filme pra ser assistível. É uma história muito interessante. O cara foi extremamente astuto. Tirando a parte que ele dá um tombo nos caras, se ele não tivesse feito isso, seria perfeito. Mas, porque eu não gosto de desonestidade. Você não gosta não? Não, eu não gosto de desonestidade não. Não custa, porra. Qual que é o problema de você dividir com o outro? Fome do poder? Hein? Fome de poder? Fome de poder. Ah, se você falar uma coisa boa. O que que custa dividir com o outro? Fome. Quem falou em fome, velho, você falou... Ah, que coisa legal. Você falou uma coisa boa. A fonte aqui foi o Eder Lopes, valeu, Eder. É, é, é. Não, mas a coisa boa é o seguinte. Fome de poder. Você falou, ah, eu acho bacana dividir. Beleza. Eu, você... Nós somos três pessoas aqui nessa bancada. E a gente sabe que tem uma pessoa que ganha muito mais que a gente. É, o Ale e o Flango Flito. Porque ele tem dois salários. Ele que recebe o salário do Flango Flito. Ah, o dinheiro, meu Deus. Então, sim. Eu também não me importo de dividir aqui não, hein, Pascal. Com o dedo e esse estúdio aqui também. Eu acho que dividindo pra todo mundo, eu acho que ficaria justo, tá? É, só que tem que manter a distância, o distanciamento social. Divide, mas mantém o distanciamento social. O pessoal, fome de poder. Não, mas porque o cara, só voltando pra terminar o raciocínio, é porque o cara era um cacheiro viajante. Ah, ele tava viajando e viu. É, ele vendia o maquinário lá e tal, tal, tal. Quando ele passou lá nesse lugar, viu essa lanchonete, foi vender pra eles um troço lá. Eles compraram mais do que eles imaginavam, inclusive. E era um equipamento de restaurante e tal. Aí, quando ele viu o sistema de atendimento, né, que ele pediu o sanduíche, na hora que ele acabou de pedir, já tava pronto. Ele falou, o que que é isso? O que que tá acontecendo aqui e tal? Aí ele percebeu, né, a eficiência do troço, como é que funcionava. Resolveu empreender aquilo. O cacheiro viajante é o vendedor mais raiz, que é o cara que vai pra rua. Era, era, era. A gente tava falando esses dias de vendas e a gente falou. É o representante, né, o famoso representante. Pô, passou a ser representante comercial. Depois de representante comercial, passou pra internet. Era o representante comercial. É muito interessante isso. Eu falo assim, porque, pô, beleza, a gente, eu acho dificuldade em vender, por exemplo, Tete a tete. É, não, na minha cidade, na minha região. Imagina um cara que vai viajar pro interior do estado, de Minas, do Rio de Janeiro, pra, por exemplo, vender uma máquina, pra, por exemplo, vender um produto pra um determinado tipo de comércio. Deve ser muito difícil, passou. Deve ser. E fica dias aí na viagem, estrada. Passar um dia na estrada. É, deve ser o trabalho dos mais raízes. Na minha época lá de adolescente que eu trabalhei no hotel, o hotel, os hotéis de interior eram todos dedicados aos viajantes. Olha. Os maiores clientes sempre foram viajantes. Uhum. O cara chegava na cidade, parava ali um dia, né, né, visitava os clientes dele, dependendo do tamanho do negócio ou do produto que ele tava representando. Dependendo do produto. É, passava lá, visitava os clientes, tirava os pedidos e depois seguia a viagem e ia pra cidade seguinte. Que bacana, cara. Deve ter história demais, nossa senhora. Nossa, e como tem? E tinha namorada e mulher em tudo quanto é legal também. Ah, mas tem que ter. É tipo o checkpoint de videogame, só que tem que ter vários, assim, pra poder parar. Ah, a comparação do checkpoint de videogame. É, você tem que ter um ponto de descanso, um ponto de equilíbrio em algumas cidades. Checkpoint de videogame. Essa foi, essa foi, tá acabado. Você viu como é que é o, como é que é a diferença de gerações, né? Tinha, tinha, tinha empresas que forneciam um veículo pro, pro representante, tinha representante que ganhava, né? Agora, o, os representantes comerciais, né? Os cacheiros que recebiam da, da, da empresa, é, dinheiro pro almoço, né? Pra combustível, coisa do gênero. Ô, bicho, era tanto nó nas notinhas. Ah, tinha muito, sempre. Era os nó na notinha, chegava num restaurante, acabava de almoçar, dá pra você arrumar uma notinha, e a pessoa, assim, de quanto que você quer. Já tinha esse golpe. É, já, assim, o cara, gastou 10 mil reais pra eu comer, não, dá uma notinha de 15. Aí, ia, nessa onda aí, ia pra tirar uma beiradinha a mais no final do mês também. Muita história pra contar dos cacheiros viajantes. Essa é a galera, é, tem, tem um, tem uma, tinha um seriado nacional também, que foi feito exatamente em cima desse, desse tema. O Cacheiro Viajante. Cara, olha. Com, é, como é que chamou, o Baboja, como é que chamou o ator? Que foi fazer o Baboja. Ele, ele era o ator, como é que é o nome dele, gente? Que fazia o Baboja. Alguém aí, deixa eu abrir aqui. Alguém vai mandar. é o Isaquias Wanderlei Lins não, não, não esse é o seu quequê era o quequê o nome do personagem era quequê podia ser Isaquias mas o ator que fez o Babosa não é Babosa, não é Barbosa é com os Babosa é isso aí, é Babosa não é Barbosa agora apareceu ele é o Neila Torraca? isso, Neila Torraca Neila Torraca, o Neila Torraca que fez o Cacheiro Viajante num seriado deveras interessante diga-se de passagem, o seu o quequê, ele tinha namorada por onde passava, aquelas coisas assim, de Cacheiros Viajantes Cacheiros Viajantes é muito legal você tá entregando história de muitos Cacheiros Viajantes 5 e 15, ah eu trabalhei com eles atendi a eles no hotel é isso mesmo e era aqueles que mijava na pia do quarto que isso isso é regra dos Cacheiros Viajantes? aqueles quartos, aquelas pensões, aqueles hotéis no hotel que eu trabalhava não que tinha um quarto, tudo era suíte mas onde tinha só aquele banheirinho do corredor na parte externa, né? ah bicho, o cara não levantava pra ir naquele banheiro não geralmente ele ia lá fazer xixi na pia do quarto que revista nossa senhora limpava o sapato na cortina que revista que revista ah Cacheiros Viajantes hoje é dia do Cacheiros Viajantes e do profissional de educação física e também dia do bailarino ou da bailarina também, Pascual ah é? quantas meninas e alguns meninos não tiveram o sonho de ser bailarino ou bailarina? muito foi moda, né? mas antigamente hoje em dia eu vejo menos, né? mas já foi muito moda entre as meninas as meninas principalmente, né? até por causa de postura e tal era as mães queriam que as filhas fossem bailarinas pra que tivesse aquela postura de lady, né? era um negócio muito legal 5 e 16 agora daqui a pouco a gente continua com as tem muita coisa as datas com a data de hoje por enquanto vamos com o Tears for Fears opa é 5 e 20 galera olha o preguição aí tem que dar aquela aquela balangada no corpo igual igual cachorro moiado já viu cachorro moiado? já comi cachorro moiado que foi aquele biscoito de povilho que eu falei mas que que é isso, mano? não, que é biscoito de povilho que eu falei que a gente fazia chamava cachorro molhado opa você lembra que eu contei? que a gente fazia biscoito de povilho que ficava com o primeiro aqui, ô Arlen você sabe onde que tem a chavinha que a gente desliga a rádio e vem embora pra cá? é isso mesmo até tem é, que é isso? eu comia cachorro moiado é, o cara comia o cachorro moiado é o nome do biscoito o nome do biscoito, né? é, o nome do biscoito o que é que tem o cachorro moiado? oi? o que é que tem além de feder? uai não sei você já viu o cachorro moiado? eu sei que comeu o cachorro moiado o biscoito o biscoito o cachorro quando ele molha ele dá aquela balangada ah, sim joga água pra tudo quanto é lado vida que segue você já viu, né? nem a água pra trás é vida que segue tá certo ele ele deu aquela balangada hoje tá desse jeito assim você sair da cama dá aquela chacoaiada no corpo assim vamos lá vamos lá uf vamos acordar vamos embora vamos trabalhar vamos trabalhar vamos trabalhar tacado no rosto vamos trabalhar o negócio não é brinquedo não é, além da data comemorativa de hoje do dia do profissional de educação física do cachorro viajante e do qual que é o outro? e do bailarino e bailarina bailarino e bailarina é temos outras datinhas importantes barista de cove oi? é temos outras datinhas importantes também é o que mais que nós temos? ah, hoje temos feriados, né? feriados em Nossa Senhora do Remédio em Minas Gerais é dia da Nossa Senhora do Remédio a padroeira da cidade Nossa Senhora do Remédio primeira vez que eu ouvi falar dessa cidade Nossa Senhora do Remédio Nossa Senhora dos Remédios Remédio eu 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 tem uma idade que você vira como é que fala? é é a partir de uma certa idade você começa a virar você devoto é, você vira devoto devoto da santa Nossa Senhora dos Remédios e das Farmácias ah 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 o devoto a terceira história de devoto dela entrou na terceira idade entra pra igreja de Nossa Senhora dos Remédios entra na turma doenta quarenta, cinquenta não, quarenta não, quarenta ainda vai bem ainda quarenta e cinquenta ainda vai bem o rock bate no sessenta é que a coisa começa a complicar hoje também é feriado em Igaporã, na Bahia hoje é feriado em Ibapa em Minas Gerais e também Crato no Ceará por causa do dia Nossa Senhora da Penha padroeira das duas cidades é fundação da cidade Formoso do Araguaia em Tocantins e aniversário da fundação da cidade de Mogi das Cruzes em São Paulo, Pascoal hoje também em mil novecentos sessenta e nove estreava o Jornal Nacional na Globo então é aniversário do Jornal Nacional talvez o maior programa televisivo era o Heron Domingues Heron Domingues, verdade depois é que veio o Cid Moreira e o Boa Noite é, Heron Domingues que fazia o Jornal Nacional que tem o tema de abertura tirado de uma música do disco do Pink Floyd olha que tem a vaca na capa a música do Pink Floyd com a vaca na capa era foi de lá que foi tirado o tema do Jornal Nacional o tema de abertura do Jornal Nacional e o Jornal Nacional que foi primeiro foi um projeto pago né Pascoal tinha o Jornal Ezo tinha entre outros que empresas patrocinavam e o Nacional também o termo Nacional vem de uma empresa vou até pesquisar aqui direitinho é do Banco Nacional é o Banco Nacional né é Banco Nacional depois ficou o nome é desde o começo eles colocaram o nome de Jornal Nacional por causa do Banco Nacional que estaria patrocinando o Jornal Nacional é isso mesmo e aí depois ficou é o Jornal Nacional aliás o Jornal Nacional só saiu do do o Banco Nacional só saiu quando acabou né quando o Banco acabou quando o Banco acabou é o Banco acabou virou Itaú hum e era ele né patrocinou também o Ayrton Senna hum na Fórmula 1 tinha aquele bonezinho do Ayrton Senna famoso com a logomarca do Jornal Nacional foi patrocínio do Jornal Nacional do Banco Nacional também que foi um um senhor banco muito grande durante muito tempo é deixa eu ver aqui o recado aqui falando em Jornal Nacional é não não se identificou aqui ah não seus dias Valdinei de Birité é Pascoal bom dia é fala aí já que você está falando em viajante conta o caso da sua caganeira vindo de labras isso meu primo está na escuta em Sarzedo bacana o bacana meu nome é Valdinei de Birité um abraço mas eu não era caixeiro viajante não foi só uma viagem o nome do filme Sede de Poder o Eder Lopes pediu para dar crédito para o amigo dele Sede de Poder é fome não ah é fome de poder depois vem a sede no Vasco deve ter continuação geralmente geralmente eu tenho que julgar aquilo para dentro o próximo vai ser o filme número 2 A Sede do Poder o sanduíche vem seco você tem que dar uma moiadinha para entrar se não der uma moiadinha não entra igual o cachorro moiado e o terceiro filme é o Tira Gosto do Poder ou o Docinho depois do Almoço do Poder lá vai daqui a pouco o tema do dia é o Tira Gosto quem não tem um amigo que já trabalhou ou trabalha no McDonald's ah tem não tem 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 bastante não tem tem mas diz que o McDonald's é legal nesse sentido para quem está começando o McDonald's é tendo um emprego que aceita muito adolescente treini é eles são de treini é os treinis diz que o trabalho é pesado assim né de chapa mesmo da pessoa mas é bom que aprende também né é também acho é isso mesmo é bom que aprende é já fugiu do exército o exército já não já não não contrata igual contratava antigamente mais né antigamente no exército só só o cara só não fazia se tivesse pé chato ou se fosse agricultor se tivesse pé chato ou fosse agricultor eu não entrava não agora daí daí pra pra trás meu filho todo mundo tinha que servir exército ou então tiro de guerra tiro de guerra era pior ainda porque tiro de guerra era que trem pequenininho era brabo tiro de guerra realmente você não era um cacheiro viajante você era um cagão viajante foi um incidente foi um incidente você vai fazer o que? o acidente na estrada tudo parado aí numa hora dessa é que cisma da barriga começava a fazer aí se eu olhei peraí peraí como é que fez a barriga? a barriga de lombriga lá dentro as lombriga pegando no tapa a guerra de lombriga é as lombriga pegando no tapa lá dentro querendo sair aí eu dei uma olhadinha tinha uma estradinha que dava acesso uma cidade passava num tuneuzinho debaixo da 381 aí eu falei eu vou ali na caberada lá na frente aí isso aí dando sinal aqui pro cara do motorista do ônibus e tal parará parará eu já tava ó e aí eu dava um sinal pro motorista aí passei na frente do ônibus da Gardênia que tava o cara deu um jeitinho deu uma manobradinha eu passei entrei com o carro lá na estradinha parei e fui pra trás do carro na hora que eu abri a porta do carro tava tava minha irmã e o sobrinho meu dentro do carro eu deixei 100% solto eu escondi atrás do carro pro povo do ônibus não vê né que tava assim a alguns metros e tal só via aquelas cabecinhas lá dentro do ônibus assim na janela a sorte que já era os ônibus já era tudo lacrado era tudo com ar-condicionado era tudo não mas esse era com ar-condicionado então o povo tava lacrado lá dentro porque se o pessoal botasse a cabeça pra fora eu tava ferrado e assim eu não tava ô cagou o Pascal tá nem pra isso o Pascal tá bem não será que eles se reconheceram o Pascal? imagina o Pascal da rádio lá eu me dei aí rapaz e eu tô ali fazendo aquela obra né aquela obra eu tô no meio daquele serviço ali daquela obra fazendo você sabe que quando você tá fazendo um tijolinho desse desce uma aguinha junto e fazendo aqui reguinho no asfalto descia aqui reguinho no asfalto e aí de repente não mais que de repente uma caminhonete aparece lá embaixo na estradinha e vem subindo papapapapapá meu Deus do céu isso é hora de aparecer alguém e o cara vem subindo eu sei ele querer cortar o rabo macaco pra acabar com a conversa cortar o rabo macaco fechar o registro você é doido pra fechar o registro ali né fazer uma faxina pra acabar com o serviço nada o trem tava a barriga ainda tava dando aquelas cólicas ainda dando aquela aí meu filho o que que acontece o cara vem chegando perto a minha irmã já tirou lá de dentro a mulher sempre carrega essas coisas a gente não carrega a mulher sempre carrega tirou lá um papel higiênico tirou um pedaço eu olhei não isso aí é pouco aí o cara da caminhonetinha vem subindo vem subindo tipo a C10 uma C10 de carroceria é aí no que ele passou por mim eu não tinha acabado ainda eu tô ali com aquele bundão branco lá você acabou no serviço ele passou por mim ele passou por mim deu uma olhadinha e fez estrada é bom é sempre bom deixar uma assinatura é eu tenho uma meta de viajar todos os estados brasileiros pra deixar minha assinatura é tem essa meta qual que é a assinatura um cargão em cada lugar 5 e 32 agora gente 5 e 32 vamos vamos no comercial vamos lá opa 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 como hoje é dia também do bailarino e da bailarina o Elan Carvalho tem uma história a respeito do bailarino e da bailarina fala aí Elan bom dia bom dia Pascual acorda Pascual acorda Frank Frita acorda Aldeisson bom dia amigo acorda Matheus Tonen opa ô Pascual hoje é o dia da bailarina né aí meu saudoso pai e minha saudosa mãe eles colocaram a minha irmã realmente pra ser bailarina essas coisas aí ai meu Deus do céu peraí peraí ela bailou tanto que foi embora pra ser bailarina essas coisas aí sabe Pascual postura corpo erecto né tá nossa desespero mesmo do meu saudoso pai da minha saudosa mãe é quando de repente apareceu na televisão ali papá ele ficava de olho na cintura dela e meu irmão falou assim eu não quero ser bailarina eu quero ser dançarina Belchan acorda Pascual acorda todo mundo acorda frito bom dia vamos trabalhar financeiramente é era mais negócio mesmo né ser bailarina do Tchan do que ser dançarina do Tchan do que ser bailarina mesmo né e hoje existe muitas dançarinas tá vendo uma cultura que era passada que a mãe colocava a filha pra questão de postura hoje elas são dançarina e tem uma postura muito é louca é quadradinho de quatro é isso aqui porque aí não tem nada é o bailarino é o bailarino proibido bailarina dançava na pontinha do pé dançarina é bailarina é o lago dos cisnes é o lago dos cisnes é é o negócio muito muito legal é como é que era a é ô gente como é que é tem uma outra tem uma outra famosa hoje é Lago da Espuma tem um outro famoso também do sítio quebra pau mim mim o que? hoje é antes era Lago o que? Lago dos cisnes hoje é o Lago da Espuma o sítio do quebra pau o cisne negro o cisne negro ah é era as bailarinas ali mostrava a sua sua competência é isso mesmo é um negócio muito doido cinco horas e trinta e oito minutos agora cinco e trinta e oito ô o ojada esportiva brasileirão série B só pra completar aqui a frase o Renato de Mário Campos onde que o Pascual sortou o cagão lá nasceu um pé de jatobar que isso nasceu um pé de jatobar que isso eita jatobar que não tem um bom cheiro né Pascual é você quebra a casca e ele mela e ele mela a boca todinha e a gente comia isso quando era criança igual doido né que isso criança é um bicho desesperado ô bicho desesperado é criança pelo amor vamos falar de coisa boa então a série B vamos falar de série B coisa boa é bom saber que o Cruzeiro tá lá não só o Cruzeiro como o Vasco o Botafogo também é coisa boa porque com série B é boa é se fosse série A seria Aua Aua o Botafogo anunciou a contratação de forma definitiva do atacante Xay que novela hein pelo amor de Deus ele ficava naquela dúvida se é aquele Xay ou não Xay o cara não sabe se Xay se entra meu Deus do céu mas agora fica tá o Xay fica é eu vi o Xay Pascual tem aquela música eu vi o Xay na 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 torcida do Botafogo tá empolgada com o Xay o Xay tá muito bem tem que música? eu vi o Xay a música você conhece a música? é não é a Wilson vai aí virou eu vi o Xay nossa mano a Wilson vai a Melô do ah tá é exatamente agora virou a Melô do Xay Melô do Xay é aí o que que acontece o Xay estava emprestado ao Botafogo pela portuguesa do Rio de Janeiro e ele tava com o contrato se encerrando e o Botafogo foi agilizou pra contratar o jogador e agora o Botafogo gastou um pouco menos de 500 mil reais por 50% dos direitos do jogador ele fica em definitivo no fogão até o fim de 2024 a outra metade do jogador ainda permanece ao clube da ilha do governador metade um lá metade do outro o arqueiro que treino é doido o camarada vem a metade dele fica fica pra trás é mas aí agora o Xay tem desculpa o Xay vai continuar jogando no Botafogo vai continuar vestindo a camisa do Botafogo jogador de 30 anos que chegou de um time pequeno do Rio de Janeiro e agora vem fazendo sucesso na série B com uma camisa gigante que é a do Botafogo então peraí vou fazer uma homenagem pra ele aqui eu vi o Xay eu vi o Xay eu vi o Xay e ele não o Xay ele fica no Botafogo essa música é um hino essa música é um hino cara mas ficou muito bacana a música do Xay pro Botafogo parabéns o Eder Lopes falou que essa música é do Fluminense que isso meu Deus do céu então o Xay agora não Xay mais mas tem gente Xay indo no Cruzeiro tem gente Xay indo no Cruzeiro Xay a Raposa acertou o empréstimo de uma temporada no atacante Stênio ao Torino da Itália o clube vai receber cerca de 100 mil euros na cotação atual 607 mil reais pela sessão do jogador e ele vai também com o Pax fixado ou seja se o clube depois de um ano quiser contratar o Stênio vai ter que pagar 12 milhões de reais o Stênio que foi uma das das revelações do destaque da base do Cruzeiro foi convocado em várias oportunidades para a seleção brasileira de base e recentemente vinha tendo oportunidades no profissional não vinha sendo um destaque não mas vinha ganhando algumas oportunidades mas é o Cruzeiro precisando fazer o dinheiro e emprestou o Stênio por cerca de 600 mil reais ajuda a pagar pelo menos uma partezinha da folha ali do Cruzeiro pra não ficar no vermelho né Pascual 600 mil? 600 mil reais no Cruzeiro? é paga meu café aquela agulha no incêndio foi de pagar dívidas e não sei o que não eram tantos milhões entrou 600 mil cavalo vou nem mexer nesse dinheiro é compra café da manhã pro time que é melhor pra ver se o pessoal entra em campo com mais energia porque 600 mil não vai resolver muita coisa não 600 mil é troco mas tem gente se dando bem em negociação e Vasco sempre deve tanto que o time aconteceu isso tudo com o time foi porque muita gente se deu bem todo dia sai um bobo de casa dessa vez o bobo foi um Cruzeiro quem mandou o Cruzeiro sair de casa devia ter ficado na debatoca deixou mas quem ganhou muito dinheiro dessa vez foi o Vasco o Vasco também anunciou a transferência do atacante Arthur Salles para o Lomel SK da Bélgica o clube que integra o grupo City o grupo que tem o Manchester City o Orlando City lá dos Estados Unidos entre outros times o Girona entre outras equipes o New York City o New York City o que mais? tem várias cidades espero que não me cite é também é um grupo de investidores estrangeiros que tem vários clubes em determinadas partes do mundo e vão contratando e revendendo jogadores e esse Lomel da Bélgica faz parte disso e comprou o Arthur Salles do Vasco tá pá quanto que é quanto que é a grana 3 milhões de dólares cerca de 15 milhões de reais por 80% dos jogadores vendeu melhor né Pascoal aí 80% 3 milhão de dólares 15 milhões de reais aí sim aí já não é troco mas não aí já dá pra pagar uma folha aí já são 5 folhinhas de pagamento do Vasco cerca de 5 ou 6 folhinhas de pagamento do Vasco já ajuda né por 6 meses ele paga é isso mesmo a folha de pagamento dá uns 3 milhões por mês 3 milhões por mês exato aí já a coisa já melhora já dá pra segurar até quase no final do campeonato exatamente e o bom é que o Vasco ainda permanece com 20% do jogador caso o Lomel da Bélgica ainda venda o jogador o Vasco ainda tem 20% numa futura negociação então vendeu bem né o Arthur que é a cria da categoria de base do Vasco foi promovido recentemente para o elenco profissional ele tem 19 anos e no Vasco atuou por 10 partidas boa sorte ao jogador que agora vai lá pra Bélgica o que que tem de bom pra fazer na Bélgica Pascoal é na Bélgica na Bélgica o que que tem de bom deve ser só cerveja né só cerveja é nem sei viu o pessoal lá tem maneiro de tomar cerveja quente ah não deve ser bom também não no país frio né eles tomam cerveja natural não é quente é cerveja natural é na Bélgica tem Bruxelas tem aqueles lugares tem os lugares lugares no mundo que são tão estáveis são estáveis que você nem fica sabendo delas aí você vai lá pra ver monumentos vai ver monumentos ruas castelos não sei o que aquelas coisas da idade média é só mesmo passeio turístico pra ver as coisas porque na Bélgica não é liberado o fuminho bom não eu não gastava meu dinheiro pra ir lá não é isso mesmo eu acho que na Bélgica é liberado o fuminho bom não é não bom? ah não sei eu acho que lá é liberado não é na Holanda é mas não sei os psicotrópicos na Holanda é a Bélgica a Bélgica é um país tão estável tão estável que você nem fica sabendo das coisas que acontecem com aqueles lados lá não tem né não aparece na mídia 5 e 46 agora aqui ó o idioma mais falado na Bélgica é o holandês caramba é o holandês é a maior parcela da população fala a perigosa pô pode passear na Bélgica tranquila que ela vai saber falar o idioma da terra a parcela maior da população é fala o holandês o francês e o alemão são os três eu tinha uma eu tinha uma amiga lá que trabalhava morava num país e trabalhava no outro os ganhos são bons mas ela própria falava bicho a vida aqui é uma monotonia você acha que a sua vida está monótona vai morar num lugar desse você vê o que que é monotonia é muito pequenininho muito pequeno muito sem sem adrenalina são dois caras na moto a gente tem que exportar isso levar levar nossa lenda nosso folclore brasileiro que é o dois caras na moto pra vários países no Brasil a coisa evoluiu tanto que chegou ao ponto de no Rio de Janeiro ter dois governadores numa moto você já também ou duas motos em cara tem dois que ainda estão lá estão guardados até hoje ainda essa coisa que evoluiu bastante chegou a ter dois governadores numa moto de você assustar qualquer um o negócio é complicado faltando nove minutos aqui para as seis horas da manhã o Mauro Gerardo Amas falou que está fazendo aniversário hoje ele está fazendo aniversário hoje fala Mauro bom dia Pascoal bom dia bom dia bom dia e é Mauro Gerardo Amas Pascoal coloca uma musicazinha aí tocando em frente Renato Teixeira só porque hoje é primeiro de setembro meu aniversário é aniversário merece né ser atendido um abraço meu querido é aniversário dele ele falou que é aniversário dele e tal merece ser atendido e aí como é que faz ah será parabéns amigo parabéns parabéns tá salto pra você ô gente deixa de ser ruim vocês dois são duas pessoas do coração ruim é isso mesmo e ainda concorda ainda é você deixa de ser do coração ruim rapaz coitado ele está fazendo aniversário está ficando mais velho o que ele está ficando mais velho a gente tem que apoiar essas pessoas que não é fácil ficar mais velho essa música é um tratado de vida que é um negócio fantástico bonito demais só a primeira frase da música já já faz a música inteira já justifica ando devagar porque já tive pressa acabou pronto é isso aí já já não adianta nada rapaz você querer você querer andar de pressa fazer as coisas acontecer lá 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 cobrança 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 produção final das contas o tempo passa as coisas passam as pessoas passam fica tudo aí é o tchau o tchau de varginha quem abraçou abraçou é quem abraçou da pessoa ando devagar porque já tive pressa não e trago esse sorriso porque já chorei demais acabou pronto resumiu a vida inteirinha da hora que nasceu até na hora que for passar para andar de cima está tudo resumido em duas frases aí que é fantástico é o tchau de varginha falou Pascoal eu fui representante comercial da Vivo Empresas lá na região de Lavras eu ficava hospedado no hotel Vitória é que você conhece não só conheço como foi lá que eu trabalhei que era o hotel do Soênio Soênio nos deixou há pouco tempo ele era macrobiótico desde a época e de manhã né lá no hotel no café da manhã ele ia tomar o café da manhã dele a cozinheira lá do hotel fazia os troços tudo para ele que ele gostava né que ele comia nem sei se ele gostava não mas ele comia não comia carne só né era macrobiótica que é bem parecido com o vegano hoje nada de origem animal e tal bem parecido com o vegano eu não sei nem se vegano é um macrobiótico ou se não é se tem uma relação um com o outro se alguém souber pode falar por favor então o seuênio era dono lá do hotel Vitória Palace falava que eu fui trabalhava primeiro na portaria de office boy depois fui promovido a recepcionista aquele ratinho branco na recepção que a coisa é o Vicente que fazia madrugada trabalhava de madrugada tempos bons aqueles tempos de adolescência queimava o dinheiro tudo na cerveja no final de semana então gastou bem tomava todas no final de semana o dinheiro é meu tô trabalhando eu tinha e eu tinha 15 anos na época cara tem uma história muito bacana tinha 15 anos trabalhava de carteira assinada carteira assinada 15 anos e tal tem meu esse registro tá lá até hoje no INSS fica aquela lista lá guardada tinha 15 anos hoje moleque de 15 anos não pode fazer mais nada ninguém deixa o governo não deixa só faz bem trabalhar não faz mal pelo menos tem uma entrevista de um jogador que depois que aposentou foi perguntado pra ele assim ah o que você fez com o seu dinheiro eu falei ah gastei 80% com bebida festas e mulheres o resto eu gastei com bobagem mais uma síntese da vida igual da música também 80% foi mulher cachaça e mais o que? ah e festa e festa o resto eu gastei com bobagem o resto eu desperdicei o Eder Lopes eu nem sabia que existia macrobiótico que isso? eu só conheço antibiótico isso porque atrapalha beber também antibiótico não pode diz que é lenda esse negócio é meio lenda não é que corta o efeito do antibiótico mas ele atenua o efeito do antibiótico no organismo corta 100% dizem eu não estou fazendo nenhuma afirmação aqui não pelo amor de Deus questão de beber beber e tomar remédio? antibiótico beber e tomar antibiótico? é ah para não pode tomar o remédio com gin se eu usar ele pra descer o comprimento aí não pode mas beber depois não tem não tem eu tinha um médico lá perto de casa lá no bairro perto de casa não lá no bairro que ele tomava os remédios dele todo dia com cerveja ele usava médico 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 ele usava cerveja pra empurrar pra dentro os remédios pressão não sei o que sabe esses remédios que você toma todo dia controlar a pressão você tomava com cerveja a turma da farmácia toda lá conhecia conhecia o bicho é igual eu falo que cerveja engorda eu acho bobagem quem engorda é você quem engorda é a pessoa eu fico magrinha a cerveja sai na urina seis horas seis horas seis horas seis horas seis horas crema do pascual pascual na medida certa bom dia galera bom dia galera vamos que vamos a bug dar uma voadora no destino e manda a leia meu filho ando devagar porque já tive pressa trago esse sorriso porque já chorei de baixo chega tá bom já gastei muito lenço vamos sorrir porque senão não darão seis horas e três minutos aqui ó o antônio marcos de nova lima é uma pessoa feliz ele acorda cedo ele ouve muito rádio e a pessoa que ouve rádio geralmente é uma pessoa feliz não é antônio marcos fala aí bom dia pascual bom dia bom dia bom dia bom dia para Mauro Mourinho bom dia para Desgramada 101 bom dia para Jumar de Araroma bom dia para Marcio de Araroma e bom dia para todos os ouvintes do Acorda Pascual bom dia bom dia pascual você estava falando sobre o cachorro viajante na época também o avô fazia viagem o pessoal pagava ele e ele ia buscar o batistelo da pessoa naquela época o setor de nascimento era chamado de batistelo lá na terra da pessoa pra pessoa casar E ele fazia isso E ele contava Outras histórias de sombração Que se acaba na estrada Não deixava ele passar Ele era coveiro, vencedor Fazia de tudo naquela época É interessante esse lance do batistério Que pra casar na igreja católica Você precisa dele Você precisa de ir lá Pegar o seu batistério Seria um certificado de batismo Eu quando fui procurar o meu Na minha cidade Não tava não Eu fui achar ele em Belo Horizonte Será que eu sou adotado? Será que eu fui adotado? Eu fiquei com essa Será que eu nasci mesmo? Eu fiquei com esse trauma um tempo Eu acho que eu sou adotado Porque minha irmã era minha madrinha E ela já morava aqui E aí tiveram que me trazer pra batizar aqui Em Belo Horizonte Embora eu tivesse nascido lá em Lavras No sul de Minas Gerais Lá na terra do Vitória Palace Hotel Aqui ó A Leila do Rio de Janeiro Bom dia meus amores Bom dia Um excelente programa pra todos nós Obrigado Um dia abençoado Amém O Arlen Aquele beijão pra você Um beijão pra você Fala o nome dela primeiro Esse foi pra você também Leila Já foi? Não foi não Faz de novo Faz o trem bem feio Então Leila Um beijão pra você Agora de novo E ainda tá chato Além de ser chato fazendo isso Ele ainda tá regulando agora Quantos beijos que ele vai dar pros outros É isso mesmo É nojentinho Estamos dando asa cobra Estamos dando banana pra macaco sem mão Aqui ó Ela ainda complementa aqui ó A minha mãe Toma remédio de pressão Com cerveja E vai fazer 85 anos de idade Graças a Deus É uma pessoa simpaticíssima Conheci num dos shows que eu fiz no Rio de Janeiro Elas foram lá Ela e a mãe dela Abracei a mãe dela Beijei a mãe dela Com respeito Com respeito Com respeito E ela mandou um bom dia pra você Antônio Marcos Prefeito de Nova Lima Boa Mandou pra você também É Tadã O Avisa pro Tonei aí Sim Que depois de meia dúzia Tô bebendo Até combustível de avião Tem a história Dos dois lá né Com combustível de avião Você conhece Tem essa? Qual que é? Eles trabalharam no hangar Aí chegou no final da tarde Tipo né Seis e pouco da tarde Eles iam embora pra casa e tal Aí procuraram Uma cachaçinha Que eles guardavam lá sempre Pra tomar uma Né Dar uma Uma golada Não acharam nada Normal né Normal É Aí tiveram que trabalhar até tarde Rapaz Que negócio E ali longe de tudo Longe de bar Longe de boteco Longe de tudo Ah meu Deus do céu O que que nós vamos fazer? Aí o cara falou Ah vamos beber Gasolina de avião O que é isso? Só ideia de nego besta mesmo Aí os caras Os dois Beberam Pegaram combustível de avião E tal Maus pra dentro Com tiragostos Que sei lá Um pão com Com mortadela E tal Um pão com salame Mortadela É Comer um pãozinho com salame De tiragostos E tal E depois eles Acabaram 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 de trabalhar Foi embora No outro dia de manhã Rapaz O O primeiro Liga pro segundo Lá Foi Ô Zé O que? Escuta aqui Deixa eu falar uma coisa Você É Você já Levantou? Não Tô levantando Você já Foi no banheiro? Não Eu vou Daqui a pouco Fui só Não Não Sorta um pão não Fui por que gente? O que que treino Não é beber Monta Eu fui sortar um peito Vim parar aqui em Goiânia Caramba Jato Bebendo combustível De avião É É perigoso Rapaz Não peida não Eu sorteio Um vim parar aqui em Goiânia Tô em Goiânia Seis e oito agora Tem série A É a série A Série A Ah da série A Rodada está no tipo Brasileirão série A Série A Série A Vamos falar de Flamengo Mas qual? É O Flamengo está Ansioso Para a volta Do zagueiro Rodrigo Caio O Flamengo vai reavaliar Se o zagueiro tem condições Para jogo E se o resultado For positivo Deve ir a campo Contra o Palmeiras No dia doze Em São Paulo A última partida De Rodrigo Caio Pelo Flamengo Foi na goleada Sobre 5 a 1 Contra o São Paulo No dia vinte e cinco De julho Como se Como ele apresentava Um problema Recorrente no joelho O Flamengo Decidiu dar uma pausa No jogador Realizar o tratamento Para que ele pudesse Voltar 100% E agora o Flamengo Vai reavaliar Se ele tem condições Ou não Para essa partida O grupo do Flamengo Que se reapresenta Na tarde de hoje Nessa quarta-feira Após ganhar Três dias De folga Após o jogo Do último final De semana Três dias De folga Bom né É o que eu estou precisando Acho que três dias De folga já me ajuda Para dormir Ou para comer Acho que os dois Se completam Tem que ter essa regra Tem que ter isso Na carteira de trabalho Tiago folgou Três dias Para comer e dormir Comer e dormir Comer e beber e dormir Comer e beber e dormir Pascoal Outra notícia Muito bacana Foi em relação Ao Atlético O meio campista Tietchan Participou ontem De um podcast Muito famoso Até mandar um abraço Pessoal lá do PodPá Pessoal de São Paulo Que produz um podcast Muito bacana De conversa Com atores Artistas Podcast dos top É dos top E o jogador do Atlético Tietchan Apareceu lá ontem de tarde Deu uma entrevista Muito bacana Uma conversa muito bacana E ele que chegou No início do ano Chegou A pedido do técnico O Kuka Falou que a ligação dele Com o Atlético É de longo tempo Desde aquela campanha Histórica do Atlético Na Libertadores de 2013 E na Copa do Brasil De 2014 Ele falou que já Torcia para o Atlético Já estava ali Acompanhando os jogos Do Alvinegro Cantava até O Eu Acredito Que foi o hino Da torcida atlanticana Daquelas vitórias Da Libertadores E da Copa do Brasil É Eu acredito Então o Tietchan Mesmo de longe Já cantava O Eu Acredito E estava acompanhando O Atlético E falou Olha É um desejo Meu vestir essa camisa Eu já imaginava Vestindo a camisa Do Atlético Inclusive O Tietchan Também elogiou Muito o nível Do elenco atuado Do Atlético Diz que é um elenco Recheado de craques Então está bem Ansioso E está bem Com uma expectativa Bem alta Em relação ao Alvinegro Das Minas Gerais Pascoal Muito bem Foi exatamente Quando eu cheguei aqui No programa Eu vi o Pascoal Eu vi o Arlen Vi toda a equipe Falei Gente Isso aqui também É um elenco de craques Verdade? É isso mesmo O problema é que era A mãe Mandou nós tomar banho E tirar as craques Tudo que estava atrás da orelha Ai lá Ai tomar banho Tira essas craques Atrás da orelha Eu era um craque Mas tirei as craques Tudo que estava atrás da orelha Aí ficou só nós Péssima essa piadinha Péssima Eu gostei Essa é uma piadinha ruim demais Muito ruim Pascoal Sabe quem está se dando bem no mercado? Ah É o Fluminense Pois é A FIFA divulgou ontem Um relatório sobre as movimentações No mercado do futebol Da última década Entre 2011 e 2020 E revelou que o Fluminense É o clube fora da Europa Que mais transferiu jogadores No período Ou seja De 2011 a 2020 O Fluminense fora da Europa Foi o clube que mais vendeu Os jogadores Foram 183 transferências Ao todo Então o Fluminense Que revela muitos bons jogadores E também vende muitos bons jogadores Gera muito bom dinheiro Só para você ter noção As principais vendas Do Fluminense Na última década O Gerson Para a Roma da Itália Por cerca de 11 milhões de euros O Richarlison Para o Watford da Inglaterra Por cerca de 6 milhões de euros E o João Pedro Também para o Watford da Inglaterra Por cerca de 11 milhões de euros Estão entre ali As principais movimentações Da década Pascoal É Pelo menos faz dinheiro É para pagar o cone É E o futebol brasileiro Está com muita característica Né Pascoal Forma bons jogadores E vende muito rápido para a Europa Até para fazer caixa Fazer dinheiro O Brasil não consegue mais segurar Grandes jogadores Bicho Tem 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 Incubadora de jogadores Sim Em Em times de futebol Eu conheci Eu conheci pelo menos As quatro incubadoras No Cruzeiro Uma do Flamengo Aliás O Flamengo Até aconteceu aquela tragédia Com uma incubadora De jogadores Né Eles nem chegam a jogar aqui Muitos deles O Renato Que era um amigo meu Que tinha Representava Alguns desses Desses talentos Desses meninos Eles ficavam aí Na toca da Raposa Em alguns outros lugares Eles nem chegavam A jogar no Brasil Já saiam Eles já viravam O pessoal já via Era talento Era bom mesmo O menino Daqui a pouco Eles já estavam fazendo dinheiro nele Antes dele entrar em campo aqui Para você ter noção Pascoal Nem jogava aqui O primeiro clube Que mais vendeu fora da Europa Foi o Fluminense Pô O segundo clube Que mais vendeu Foi o Grêmio Anápolis Time do interior de São Paulo Você vê que o lance É incubadora É De time Que disputa campeonatos Inferiores E também foi o segundo time Fora do mundo Fora da Europa Que vendeu mais jogadores Ou seja Aqueles jogadores que Aparecem lá Eles formam E vendem Formam e vendem A economia do futebol brasileiro Virou muito isso Exportação de jogadores É E não é Não precisa brilhar Em algum time Para poder Ser vendido Para o exterior Não Eles já formam Quem tem talento Tem É verdade Você não precisa nem de olheiro Aquele negócio assim Você bota um moleque Dentro do campo Para jogar Cinco minutos que ele joga Você fala Esse aí vai E manda Você imagina Você imagina você vendo O Ronaldinho Gaúcho Na época Que ele jogava Se bem que ele jogava Futebol de salão Ele era mais de futebol de salão Você vê o Ronaldinho Gaúcho Jogando Você fala Não tem erro É diferente Tem erro Ele e o outro também Que acabou jogando O Ronaldo O fenômeno Que acabou jogando Futebol de campo Começou no São Cristóvão O time do Rio Você vê um bicho daquele jogando Você fala Bicho Não tem erro não Bota no campo de futebol Que isso vai dar É isso mesmo Se ele gostar de futebol de campo Porque tem jogador também De futsal Que não gosta Ele só gosta de futsal A menina gosta de futsal Não gosta de campo É muito grande Eu tenho preguiça Tem essa? Ah Tem Você fala Não Que trem é muito grande Tem capim Corri demais Tem um monte de capim Lá no meio O que ele chama Que jogador da seleção Falcão Falcão O cara é craque Craque Craquésimo Mas não gosta de futebol de campo Ou não se dá com futebol de campo É jogou rapidinho Futebol de campo Não deu muito certo Deu muito certo Falou assim Ah no futsal eu sorrei Ele foi esperto É Futebol sorrei aí Vou ficar gastando Lênia aqui No futebol de campo Ah mas o futebol de campo Dá muito mais dinheiro né Beleza Mas ele é mundialmente reconhecido Como jogador de futsal Imagina Ele tentou A história que tem Ele tentou Foi no São Paulo No São Paulo No São Paulo E deu muito certo Eu acho que tentou no Palmeiras também No inicinho O campo é maior da preguiça Eu tive preguiça Quando era Ah não O Passapol Pra quem não sabe Foi craque A gente só não conseguiu ver Mas ele foi craque Buscar bola No desgrave O meu negócio era mais ser Como é que chama Gandula Do que Era mais ser Gandula Do que Ah rapaz Vai ali pegar a bola Entrega e pronto Acabou seu serviço Não é mais prático E tem a vantagem também De ser dono da bola Porque quando você é o dono da bola Difícilmente alguém te tira do time Eu quando era dono da bola Eu jogava de atacante Aí quando eu não era Ou jogava de goleiro Ou ficava de Gandula Nunca joguei bola Eu sou uma bicha Eu sempre fui péssimo nesse tempo Caramba Seis e dezessete Seis e dezessete Agora Seis e dezessete A Vanessa da Mata Boa sorte pra nós Boa sorte Obrigado Vamos lá Obrigado Esqual Na feia Vocês dois estão aí assim Quanto caso ele é Quanto caso ele é Posso não Compartilha com ele aí Posso não Quanto caso Eu fecho seu microfone aqui É que é o seguinte Eu tava num grupo Que apareceu uma menina E falou assim Eu faço tudo que você quiser Por 150 reais 150 reais Tudo Tudo se quiser Tudo Tudo Aí logo em seguida Apareceu um senhor Desse grupo também Falou assim Gente Será que alguém tem condições De emprestar 150 reais Pra comprar um remédio 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 Tem aquele caso também Do cara que É Né A situação tava complicada Pandemia Aquela coisa Desempregada Aí ele e a mulher Resolveram os dois Você vai lá Eu fico dando cobertura Qualquer coisa Eu tô aqui Ficava num postezinho Escondido Ela foi fazer A vida noturna Na vida noturna Ela foi trabalhar Ela foi trabalhar Render e tal Aí O preço É 100 mil reais Aí Daquele dia de lá Ela não Pegar Trazer o dinheiro Pro cara Um dia Apareceu um lá Ela parou Na janelinha do carro Aí o cara Quanto que é Aí falou É cem real Ele falou assim Só tem cinquenta Vai Cinquenta Não Mas aí tem que ser Ah não Mas aí vai daqui Vai dali O camarada vai Exibe A ferramenta Aham Ela deu uma olhada Assim Foi lá no marido Falei assim Escuta Você não tem cinquenta real Pra emprestar Presta cinquenta Isso é bom vendedor O Éder Lopes Ele era igual eu Do futebol Ah tá Eu sempre fui E Eu sempre fui E É o E Ah fulano Ciclano Ah vai o Éder mesmo Eu sempre era o último A ser escalado Caramba Aquele negócio Tirava para o ímpar né Para o ímpar Aí um escolhia Ia escolhendo Ia escolhendo 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 Eu ficava sempre por último Era o goleiro Grandul Qual perna você chuta Pessoal É Eu não lembro mais Acho que é com a direita Poderíamos dizer Que você tem duas pernas Esquerdas então Não Direita Então Mas você tem duas pernas Esquerdas É mais ou menos Você chuta mal com as duas Agora Demorei a entender Pô Você foi brabo Demorei a Chuta mal com as duas É Não chuta com nada Eu vou te contar É 6h23 Até palpite meu De loteria Qualquer chute meu Dá errado Não precisa ser no futebol Qualquer um dá errado Deixa eu ver aqui A Benícia Dando bom dia pra nós Aqui Benícia Bom dia Benícia Bom dia gente Acabei de acordar Qual é o assunto de ontem Você fala demais Hoje tá Já falamos Um tanto de coisa Aqui O Cacheiro Viajante Cacheiro Viajante Cacheiro Viajante Fala aí de Cacheiro Viajante Pra nós hoje Ou Peraí Peraí Deixa o Antônio Marcos Fazer uma complementação E Pascoal Você falou aí Sobre a dor de barriga Quem nunca passou Apeto com dor de barriga Né Pascoal Tem situação Que a gente passa A dar uma Que a gente soa até frio Quem brincava muito Na época Com a dor de barriga Fazendo comerciais De remédio Era o Zé Beste Né Pascoal Ele sorria E dava gargalhada Fazia aqueles Comerciais muito bacanas Aliás Uma boa pergunta Quem nunca teve Um Uma aventura Com uma dor de barriga Brava Nossa senhora Já muito Tipo assim Eu já tive Uma vez no shopping Em que a minha cueca Ficou lá Minha cueca Ficou lá Minha cueca Ficou Foi pro lixo Minha cueca Ficou lá Ficou lá Vou levar isso aqui Virou lixo Minha cueca Ficou lá Tem umas Tem umas Que te dá Em cada lugar Que eu vou te contar A verdade Você tá no No centro de Eu não conheço bem Araruama A região dos lagos Cabo Frio Até conheço um pouquinho Mas muito pouco Mas em Belo Horizonte Se você passar mal No centro da cidade Minha ficha Tá ferrado Tá ferrado Você tá ferrado Não tem jeito não A cueca vai ficar lá Tem muita opção não Se você for no shopping Se você não achar Se você não achar Uma boa alma Né Num estabelecimento comercial Você chega e Escuta Dá pra usar o seu banheiro Que normalmente não dá Né Ah Você viu a história Do padre Do padre Fábio Não Qual foi? O padre Fábio de Mello Ele contando a história Por isso que fica muito extensa Mas é tipo assim Ele foi procurar um móvel Que ele tava querendo Né Um móvel e tal Aí foi numa loja Meio chique Chegou lá A loja era cheia De trick trick E tal Ele sentiu aquela Aquela pontada Falou Ah meu Deus E agora Aí fingiu Né Escuta Pra ir no banheiro Não sei o que E tal Aí a moça foi Muito educada Levou Só que era um lavabo Né Ah É Ele foi Fez o serviço E tal A coisa ficou ali Caramba Nossa É Ele foi Enrolou Enrolou num papelinho E tal Pôs no bolso Pra depois jogar fora Complicado Você destravou Destravou uma história minha Que agora É complicado Você destravou uma história minha Que é difícil No primeiro encontro Eu fui a um banheiro Que tava estragado Ah No primeiro encontro Com a pessoa Na casa da família Né Aquela dia toda Fui almoçar com os pais E o banheiro Estragado E eu não sabia Entrou no banheiro Trabalhei bem Ah vou só lavar a mão É lavar a mão O problema é esse Que você fala que só vai lavar a mão É só fazer um xixi Só que você ficou vergonha De as pessoas Entenderem que você tá ficando mais tempo Então você vai rapidão Já prepara o corpo Pra agilizar Que é rapidão Já vai Já vai Já vai Já tá fazendo Já tá limpando Já senta no vácuo Pum Você não pode Não pode dar azar Você não pode dar azar Já entra no meio Sentou Pum Levanta É igual aqueles Estralos de aniversário Que sai Papel picado Mas o corpo Pra chegar nesse ponto O corpo já tem que tá se entregando O corpo já tem que tá tremendo Já tá começando a suar Aí você vai E faz Só que na hora que eu fui dar a descarga Quem disse que funcionava Aí eu comecei a tacar água Aí eu comecei a tacar água Me molhei todo Me molhei todo E não deu certo O cara que achou que O... Toca a música Depois eu conto essa história É triste essa história Não é? Depois eu conto Essa música Nós não podemos perder ela não Essa não Começando o dia com ele PASQUAL Programa do PASQUAL PASQUAL Alguém aqui conhece Alguma agiota Que só bata Não mate Por favor me avisa aí Se alguém souber Eu conheço Eu conheço Um agiota Que é evangélico Evangélico Se você não pagar Ele botou você Pra conversar com Deus Pessoalmente Vai conversar com Deus Rapidinho Rapidão Falar com o senhor É... O... José Luiz de Lafayette Bom dia Galera PASQUAL ARLEI DAVISON O FLANGO FLITO Tchau Bom dia É... PASQUAL Lembro de você Na BR Com engarrafamento E você doido Pra fazer o serviço A história do cagão Pra ir pra BH No centro Pra ir pra BH No centro De Belo Horizonte Tem que levar um rolo De papel higiênico No sacolão É verdade Essa história Acabei contando ela aqui De novo Hoje mais cedo Não sei se você viu Mas mais cedo Eu recontei a história Pra galera aqui Que era Essa história Marcou a minha vida Coisas que marcaram a vida Zé Maria Canarinho Fala aí meu filho Fala pra nós PASQUAL Rapaz Se você gosta de dor de barriga Não é fácil não Não, não é não Tava trabalhando ainda Com vindas lá em Santa Luzia De repente Me deu Que a dor de barriga E eu comecei a sofrer E não achava um lugar Pra aninhar Aham Entendeu Aí eu vi Uma porta de banheiro Lá na Parecia sei lá Câmara de vereador De Santa Luzia Fechada Meu Deus Eu tava desesperado Aí eu tô indo no restaurante E tinha lá o banheiro Ah E no banheiro Tinha tava Tinha um equitório E a porta do banheiro Tava Do vaso sanitário Aqueles vasos De ficar agachado Ah Tá só do lugar Ih Eu já peguei um daquele Sato de cimento ali Tava em obra No De jeito não Rapaz Ali mesmo Eu acho que ele é que tu A aninhar ali mesmo Em um minuto Ou menos Piquei a mula Piquei a mula Procurando até hoje Meu Procurando até hoje Piquei a mula Ah Eu tava em obra É um saco de cimento Lá do lado E cara Ainda bem que você não pôs O saco de cimento em cima Coitado pedreiro Depois imagina O pedreiro Vai pegar o saco de cimento Pra fazer massa Quando sai Com a massa A massa pronta Mas você comprou A massa pronta Dessa vez Adator Mas dizem Pascoal Que aquele tipo De privado É melhor Pra quem Precisa fazer É Porque a posição É a posição Ideal É aquela Mas o trem é nojento É muito fácil Primeiro que você tem Que ter boa pontaria Porque só tem um buraco Ali Tem dois lugares Pra você pôr os pés E um buraco Ali Nem sempre você tá alinhado Às vezes você não levou Ainda pra alinhar A roda A cambagem Tá meio fora É um problema Você tá com a cambagem Fora Que cai SCO E foi No Caiu fora E agora Perdeu o centro É ter que empurrar Lá pra dentro Aí é complicado É complicado É complicado Tem que Você tem que Tá com A roda alinhada Pra poder usar A mira A que vaza ali 6 e 38 Agora 6 e 38 Deixa eu ver o Fernando Ferreira Fala Fernando Pascoal Você conhece o Peiro Falso? Que isso O Falso Quando você acha Que peitou Você cagou na calça Perigoso Perigo Pessoal É Tem a pergunta clássica Né Esse peido pesa? Não Mas então Então Só besteira Já era Só besteira É O Felipe Santos Do Rio de Janeiro Bom dia Galera Pascoal Flango Flito Tiago Bom dia Bom dia Felipe É Eu sou Vendedor de bebidas Para bares Botecos É Cabeça de porco E tal É E Não como nada Medo Trauma Os banheiros São tipo a caverna Do dragão Se te der uma dor De barriga Meu filho Passa vergonha As vezes não tem porta Só tem uma cortina Papel higiênico Parece lixa Que isso Direito é um isolamento Acústico Você faz uma barulhada Ali dentro E vê até um isolamento Acústico Quem está no boteco Escuta tudo Que acontece no banheiro E te julga Depois É o cagão É barulhinho Retendo Você sai lá de dentro Vai embora Você não pode ficar Dentro do bar Você vai ficar feio Isso quando A dona do pé sujo Lá não deixa Um balde d'água Na porta Deixa um balde d'água Na porta Essa aí é a descarga É aquele lugar Aquele bar que você chega E fala assim Ah, o número 1 É tanto E o número 2 É tanto Você tem que investigar O que você vai fazer É, você tem que falar O que você vai fazer É chato pra caramba Pelo que eu estou vendo aqui Acho que hoje eu vou querer O número 2 Um real Agora para fazer uma massa O seu mesmo é 3 real Aí é complicado Se você pagar um E for sair fininho A mulher para Você na paga Volta aí O Elcio de Onamar Falou assim O Pascoal Esse buraco Que você falou É aquele mesmo Do banheiro Do soldado de quartel É aquele mesmo É aquele mesmo Aquele ali Você tem que acertar O buraco ainda Tem que ter Bom de pontaria Bom dia Pascoal Bom dia 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 Tonel né Que não gostou Que chamaram alguém de tonel Aí É logo tonel Tá bom É o Virgílio Rapaz Aqui de barra Ó rapaz Já aconteceu comigo Mas, porra, sério mesmo, caso verídico, genérico, né? Venério. Eu tava na rua, né, rodando, rodando, rodando. Aí deu aquela apertada, né, aquela de você ficar com os dedos do pé, entendeu? Acabei de chegar em casa e saí voado. Camarada, porra, que merda, né? Foi mesmo, foi uma merda mesmo. Quando eu cheguei assim, que eu abri o banheiro, que eu levantei a tampa na velocidade, né? Eu botei assim na tampa, que eu fui arrear, a tampa voltou. Que isso! Eu não tinha noção nenhuma, ele já tava, já cuspindo, já, né? Cuspindo. Quando eu levantei assim a tampa, que eu arreiei, meti o número 2 pra baixo lá, a tampa tinha voltado, cara. Que babado. Que isso, cara. Foi uma merda mesmo, cara. O chão pisco na tampa. O chão piscou a privada. Que merda. Ou faxina fila da puta que eu tive que fazer. E foi aquela faxina braba, né, meu? Mas é sério mesmo, cara. É um negocinho meio fora de sério. Mas, porra, cara, é difícil. Não é difícil segurar, não é difícil segurar. Você vai até onde dá. Tem jeito. Chegou no limite, pode ter certeza que tu vai ficar na maior merda. Tem jeito, meu. Imagina, o cara puxa a tampa pra cima, a tampa baixa. Cara, isso é a vida. Você dá aquela chapa piscada na tampa da privada. Que situação, meu irmão. Que bate na tampa da privada e respinga na parede. Ah, sim. Piscou a puxão. Mas tem um outro problema relacionado a isso. Que é o beijinho do Poseidon. Você conhece essa aí? Como é que é? O beijinho do Poseidon. O Poseidon é aquele... O deus da água, é. Não, mas é o deus da água também. Ah, tá. Quando você vai lá, faz o número dois, aí faz muito forte, aí cai forte e sobe aquela gotinha e beija exatamente lá naquele lugar. Esse é o famoso beijinho do Poseidon. O Poseidon tem uma pontaria. Certinho, meu irmão. Beijinho do Poseidon. Só na espanha. O beijinho do Poseidon. Bate lá. É, cai lá dentro, volta uma gotinha d'água e bate certinho, exatamente no lugar. É complicado. O seis e quarenta e três, o Torão de Araxá. Fala, Torão. Diga lá. Bom dia, Pascualito, moleque Thiago, moleque Duarte. Bom dia, Torão. Bom dia, Torão. Bom dia, Torão. Bem, bacana demais. Bacana. Tranquilidade, tranquilidade. Tranquilidade. Ô, turma, a história dessa aí de dor de barriga, hoje eu contei o Elaná na Serra de Cipó, que foi um fenômeno na época, né? Que eu vivi um a um dia e eu volto a contar aqui. Mas logo quando eu mudei para a Chapa, Pascual, eu tive uma outra aqui também bem rapidinha, que foi em 2013, né? Mudei para cá em 2013. Eu vim um pouquinho antes sem a família e fiquei aqui um mês e meio, mais ou menos, sozinho. E o colega chamou para ir num churrasquinho na casa dos amigos dele. Eu fui, não quis ser ninguém. Fui cerveja, cerveja, cerveja. Fui no banheiro, fui dar uma urinada. Fui no banheiro, fui dar uma urinada. Lotado o vaso de cacetada. Dei descarga e nada. Nossa, veio um porcão aqui. Dei descarga, descarga, pifada. Até tirei a tampa da caixinha, vazia. Tinha uma zebra lá. Aí, no que eu saí, entrou um molequinho, um menino petitinho lá. Então, saí, sentei lá e seguiu a vida. Passam a meia hora, me veio um cara mais escruta. Fui, puta merda, teve um que encheu o vaso ali, nem para desgar um balde de água. A descarga está estragada. Está fedendo demais, não? Aí, o molequinho vira para mim. Eu nunca tinha visto o povo na minha vida, passam. O molequinho vira. Foi aqui, negão, ali. Foi aqui, negão. Não foi no poderzinho, vi. Eu vi essa faí. Nossa, que velho. Puta merda. Vergonha internacional, ela sai. Gente, foi o bem, né? Tão junto. Depois, eu contei de novo a dar certo esse pó que foi o melhor. É, coitado. Chegou lá, já achou cheio. Aí, os molequinhos vai depois. Foi aqui, negão. Puxa, 16h45. Se ainda leva a culpa ainda da obra do outro, é terrível, né? Não, fala a verdade. Nossa, senhor. Se levar a culpa da obra dos outros, se estiver fedendo muito ainda, piora ainda. É isso mesmo. O Grua. Coruza. Ah, dá. Troço mal cheiroso aqui. Às vezes, tá até velho lá o negócio, sabe? O Grua falou que essa é do Virgílio e aconteceu comigo aqui em casa de madrugada. Minha esposa acordou com eu lavando o banheiro às três vezes. A tampa voltou. Foi mesmo. Aperdendo que não quer calar, por que começamos esse assunto? Ah, porque pediram pra contar a minha história lá do... É melhor falar de comida. Tá à beira da estrada. O custódio, 6h46, o custódio. Fala aí, custódio. Acabou o futebol, hein? Acabou. Agora começou a cagar. Fala, custódio. Bom dia, Pascual. Bom dia, Marvito. Pascual. Tá vendo, se eu conto essas histórias, eu lembrei de uma... Eu tava viajando, né? Eu vim pra BH e resolvi a voltar lá na minha cidadezinha, lá em Pelando Anta. Aí, digo, já tinha essa época, eu já tava meio... A situação tava melhorzinho, eu tinha uma variante. Meio do Reira, que era... Aí, joguei a mulher e os meninos dentro do carro. Eu tinha casado. Vazei fora. Chegando perto da cidade, deu aquela dor no barriga. É fina. Sei. Você não aguenta. Você não pode nem... Nem se acudir o corpo, o trem desce. Aí, rapaz, cheguei e tinha uma casinha assim, bem no alto. Assim, o cara tinha uma filhação de boca, assim, no quintal grande. Ah, não. Faleceu, minha amiga, eu tô com vontade de ir no banheiro, que eu não tô aguentando. Ah, não. Você deixa, eu tava, deixa. A casa era aquelas casas antigas, tinha que ser tabuado, certo? Aí, falei, o banheiro é ali. Ah, não. Eu cheguei lá dentro, rapaz, só vi um buraco na tábua. Ah, não. Isso aqui, meu Deus. A vontade era demais, falei, eu vou, confiso o cara, eu vou aninhar aqui mesmo. A cara tira a casa, eu diria, os negócios, são tudo uma vez. Aí, eu dei aquela relaxada, senti um negócio assim, senti um trem assim, lavei na minha bunda, falei, pera, fui olhar um pouco, tava lá debaixo. Pegou a casa dele, disse, que era debaixo da casa. Não. Não. Não, senhora. Não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. O porco lambendo. Ah! Ai, 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 ai. Meu bem que não mordeu, né? Eita, meu Deus do céu. Aqui, ó, vamos amenizar a coisa. Renata Perico, fala, Renata. Bom dia, todo mundo. Bom dia. Vocês estão falando aí de dor de barriga? Eu tenho um caso pra contar pra vocês. Ah, eu achei que ia amenizar a coisa, ela vai contar um pouquinho. Mas eu devia ter uns oito ou nove anos. Meu padrinho tinha um fit 147. Ah. E todo fim de ano, a mamãe, minha madrinha, pegava eu e meus primos e levava pra Lagoda Pampulha pra ver os fogos da meia-noite. Ó. Numa dessas que a gente foi. Na Pampulha. Meu padrinho no fit 47, levando a gente. De repente, no meio do caminho, ele comenta alguma coisa com a minha madrinha de que tava sentindo mal-estar. Caramba. Que ele ia deixar a gente lá e ia voltar porque ele precisava voltar rápido pra casa. Porque já tava na metade do caminho, então não valia a pena deixar a gente lá e voltar pra casa. Ah. Quando a gente chegou na Lagoa da Pampulha, eu mal tinha lugar pra estacionar. Então ele parou no meio da rua e eu fiquei com medo de sair do carro, porque tinha muita gente, todo mundo já tinha saído, tinha carro passando e eu fiquei naquela vovô, 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 de repente, meu padrinho muito bravo comigo, anda menina, sai do carro, sai do carro. Eu começo a chorar quando eu escuto um estouro, quando eu escuto um estouro, ele tava de short branco e eu olho pro banco do carro e eu olho pra ele. Foi aquele mau cheiro subindo. Quando eu olho, ele se cagou todo. Aí tudo aí, desde o carro, com a mão do nariz, falando, nossa, o padrinho, padrinho tiguto, ele cagou na calça todo dentro do carro. Adinho, meu Deus. A calça foi, pelo amor de Deus. E essa foi a história, mas foi terrível. Caramba. Foi marcado e todos os anos, até ele já faleceu, infelizmente, até pouco tempo atrás a gente comentava isso no final do ano. Isso é o ótimo assunto do Claudiano. O Ticacão. No meio da cidade, ó, gente, cês lembram dessa história? É, cês. É, cês. E o melhor que ele perdeu mais do que a Lagoda Bambulha. Que é muito perigoso. Meu Deus do céu. Meu Deus. Ela preferiu ficar na Lagoda Bambulha, porque é perto do Dino. Então, já tem algo que é, cidadão. Aqui é o Claudio. Ô, Pascual. Eu fui pagar uma conta da CEMIG. No caminho eu tive que usar a conta para... Tadinho! Nada possível. Depois teve que tirar a segunda via, porque ele usou a conta para poder... A primeira via já tinha ido. Não, agora, essa, essa do porco, essa foi a... A do custódio, a do custódio, hoje, foi a campeã. Você terminar com o porco lambendo, meu Deus do céu. Para, porco. Preciso nem de papel, né? Hein? Preciso nem de papel. Meu Deus do céu. Essa foi para acabar. Essa foi para acabar. Essa foi para acabar. Faltam nove minutos agora para as sete horas da manhã. Vamos tocar uma música aí, porque essa aí já foi. Essa dando... Ô, custódio, essa foi brava. Essa foi difícil. Nossa Senhora. Não, não esconde aí, gente. Ai, ai, seis e cinquenta e quatro. Eu tenho que terminar aqui. Estamos já quase no finalzinho. O Silvio de Betim falou assim, ó... Tive uma vez que eu estava voltando de Belo Horizonte para Betim. Eu peguei o ônibus na rodoviária. Chegou na Avenida Amazonas com o contorno, a barriga deu o primeiro sinal. Nossa. Nisso eu já estava verde igual o Xerec. Que isso. Daí eu segurei o máximo que eu pude. Quando chegou ali na Cardizio, que é quase no anel rodoviário ali, né? Uhum. Eu pensei assim, onde é que eu vou fazer o serviço, meu filho? Ali perto tinha só a oficina. Aí eu tive a brilhante ideia de ir na igreja, na igrejona. 24 horas que tem lá, aquela Deus é amor. Eu fiz serviço na igreja mesmo. Dei graças a Deus. Entendeu? Todo mundo já passou uma grega com uma situação dessa. É isso mesmo. Fala, Zé Maria, o que foi? O problema nem tanto o barulho não passa. O problema é quando há um mau cheiro. Ah, o mau cheiro. Ah, a história que eu ia contar do cara que chegou na casa da namorada. É a primeira vez que ele ia na casa da namorada e tal. E chegou lá, deu aquela dor de barriga, aquela vontade e tal. Ele não sabia o que que fazia, né? Uhum. É... Pediu pra ir no banheiro lavar a mão. Uhum. Vai falar, lavar a mão? Aí tem casas que tem só o lavabo e tem casas que tem o banheiro, né? Exato. Aí só o lavabo é só um lugarzinho com a pia, pra você ir ali lavar a mão e tal. Aí, cara, ele entrou, ele abriu a porta e entrou. No que ele entrou, ele nem olhou. Ele nem olhou. Ele já tirou a calça, virou e soltou o produto. Quando ele olhou pra trás, falou, meu Deus do céu, não tinha vaso. Não. Ele tinha feito tudo no chão. Não. No chão, pastor. No chão. Porque ele nem olhou, ele tava desesperado. Ele tava sem noção nenhuma da realidade. Ele era desesperado. Ele só queria. É, ele tava desesperado. Ele abriu a porta, foi tirando a calça, virou e... Quando ele viu, ele tinha feito no chão. Ele falou, meu Deus do céu, o que eu vou fazer aqui agora? Aí ele, com a roupa branca, né? Com a calça branca e tal. Aí ele pegou e falou, ah, vou fazer o seguinte, vou pegar com a mão mesmo, jogar na pia. É uma solução. Lavo a mão, lavo a pia e tal e pronto, né? Aí, quando ele pegou a primeira leva que ele jogou na pia, a namorada bateu na porta e falou assim, aqui, ô fulano, você podia ir no outro banheiro. Lá que o pai falou que esse aí tá sem água. Nossa! Ah, sem água. Caramba! Se ferrou de todos os ricos. Esse aí tá sem água. Ele com a mão suja. A roupa, a calça no joelho. Ai! A pia suja. Falei assim, agora, o que que eu faço? Meu Deus do céu. Ele puxou a calça pra cima com a mão suja mesmo. Ele abriu a porta, saiu gritando, ah, eu sou maluco! Ah, eu sou maluco! Foi embora nunca mais a menina na vida. Vai, vai fazer o quê? Tem um problema seu. Ai, ai, eu sou maluco! Ai, ai, é... Ô, Pascual, deixa eu ver quem que é aqui. O Jorge Eduardo. Ô, Pascual, aqui, ó. Hoje, quando terminar, você tem que pedir a mãe pra trazer um rolo. Mãe, traz um rolo que eu já acabei. O Saulo, é o Saulo. Ah, não, é Paulo Sávio. Paulo Sávio, tá quase passando a régua. Paulo Sávio, ele tinha uma mensagem de ontem, ele falou que tá sempre ouvindo. Opa! E, às vezes, ele não participa, mas tá sempre ouvindo. Fala aí, Paulo. Bom dia, Pascual, bom dia a todos os ouvintes aí. Bom dia, bom dia. Pascual, dor de barriga, ela fica boa mesmo quando você vai chegando perto do vaso. Porque aí é igual ao wi-fi, parece que o sinal aumenta, aí que o bicho pega. Mas é verdade, né, bicho? Na hora que você tá chegando perto, é que o troço parece que piora, piora bastante. O Eder Lopes falou que aquele moleque lá do Torão, não era ele não, que ele é dedo duro, mas não era ele. Já tá se entregando, hein? Falou que tá até com a barriga doendo, né, de rir, deve ser, né? Caramba. Só pode ser. Ou não, né? É, ou então ele também já tá perigando, já. Tá na hora. É, gente, já estamos chegando nos finalmente, já, né? Estamos chegando nos finalmente. Ó, chegou. Chegou, bateu o sinal. Ai, peraí, chefei, a mochila. Bateu o sinal. Pegou a mochilinha aí? Nas costas, Pascual. Falei com a mochila nas costas. Eu também vou indo dessa vez. Não, 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 não. Ó, fica quieto aí, sossega aí. Você sossega aí, que você tem mais serviço pra fazer isso. Ô, Flamengo Frito, quer mais ver? Um abraço pra você, Flamengo Frito. Ô, mãe, traz um rolo de papel gênico aí, que nós já acabamos.